Como ousa desafiar o rei? Eu matei todo o seu exército. Ah, não! Eu matei o seu pai, o pai do seu pai, o pai do pai do seu pai, e o seu... e o pai do pai do pai do pai do seu pai. Ah, mas ainda não matou o pai do 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 pai dele. Você não será páreo para mim e meu... Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E para o meu tatadá, tatatá... Só diga onde ele está que eu acabarei com ele. Está logo em frente, tataravô! Ataque! E aí